Você pode me escutar por um momento E pode me emprestar todo o seu tempo Deixar rolar a fantasia Viver, sonhar todos os dias Te quero não querendo Isso é medo, eu tô sabendo Se entrega, vai! Se entrega, perde o medo, vem comigo Deixa eu te mostrar como é bom te amar Se entrega, fecha os olhos, vem comigo Vamos juntos nessa noite sonhar Se entrega, perde o medo, vem comigo Deixa eu te mostrar como é bom te amar Se entrega, fecha os olhos, vem comigo Vamos juntos nessa noite sonhar Você pode me escutar por um momento E pode me emprestar todo o seu tempo Deixa rolar a fantasia Deixa rolar a fantasia Viver, sonhar todos os dias Te quero não querendo Isso é medo, isso é medo Isso é medo, eu tô sabendo Você pode me escutar por um momento Se entrega, perde o medo, vem comigo Deixa eu te mostrar como é bom te amar Se entrega, se entrega, se entrega Fecha os olhos, vem comigo Vamos juntos nessa noite sonhar Vamos juntos nessa noite sonhar Se entrega, perde o medo, vem comigo Deixa eu te mostrar como é bom te amar Se entrega, fecha os olhos, vem comigo Vamos juntos nessa noite sonhar Vamos juntos nessa noite sonhar E quem gostou, certo griteu Vamos juntos nessa noite sonhar Vamos juntos nessa noite sonhar Vamos juntos nessa noite sonhar